Mãe. Oi filha. Você está tão bonita hoje. Seu cabelo está tão brilhoso. Fale logo o que você quer. Não mãe, não quero nada não. Só estou te elogiando porque é verdade. A filha, meu amor. Muito obrigada. Me arruma cem reais. Eu sabia que você queria dinheiro. Pois saiba que eu estou sem dinheiro. A minha última nota de cinquenta reais eu dei para o seu irmão. Deu dinheiro para ele e não deu para mim. Eu sabia. Ela sempre faz isso. Sempre dá dinheiro para aquele infeliz. E nunca dá nada para mim. Isso não é justo. Ele é o filhinho favorito dela. Odeio ele. Dei dinheiro para ele, pois ele precisava comprar algumas coisas na papelaria para fazer o trabalho da escola. Quando ele voltar com o troco, você pode pegar para você. Ai. Ai. Tom. Mas o que aconteceu? Por que está sangrando? Eu me machuquei, Larry. Está sangrando muito. Ai. Minha nossa. E agora? Tá doendo, Larry. Está doendo. E agora? O que eu faço? Chama a ambulância. Minha nossa. Qual o número da ambulância? Nossa. Você caiu direitinho. Mas que brincadeira é essa, Tom? Foi só mais uma trollagem. E você caiu direitinho. Essa faca é de brinquedo. E isso aqui é queixa. Seu bobalhão. Já não basta aquela almofada de com que você colocou no sofá quando a minha amiga estava aqui. Pare de rir, seu moleque. Me dê o dinheiro agora. Dinheiro? Mas que dinheiro? O troco que sobrou do dinheiro que a mãe te deu. Ah tá. Já gastei. Já gastou. Como assim? Você não podia ter gastado aquele dinheiro. Era meu. Seu. Mas por quê? A mãe tinha me dado. Mas o troco ia ficar comigo. É. Mas eu usei para comprar essa faca de brinquedo. Seu animal. Isso não é justo. Você não poderia ter feito isso. Mas valeu muito a pena. Você deveria ter visto a sua cara. Foi hilário. Eu só me arrependo de uma coisa. Eu deveria ter gravado sua cara. Você ia ligar para a ambulância de verdade? Seu moleque. Agora você vai ver só. Ei. Toe. Meu filho. O que aconteceu? Calma mãe. É só quieta. Esse moleque gastou o troco do dinheiro que você tinha me dado. Comprando essa porcaria de faca de brinquedo. Para me fazer uma pegadinha. Toe. Não acredito. Estou muito decepcionada com você. Além de vocês passarem o tempo todo brigando. Agora você fica fazendo essas brincadeiras sem graça. Já estou cansada. Me desculpe mãe. Eu não deveria ter feito isso. Ok. Agora parem de brigar. Venha Tom. Vá agora se limpar. Tá bom mãe. Não acredito. Então é isso. Ele pede desculpas e fica tudo certo. Minha mãe deveria era dar umas boas chineladas nele. E agora eu fiquei sem dinheiro. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou é me vingar daquele infeliz. Não é justo ele sempre fazer essas pegadinhas comigo. Pois eu já sei o que eu vou fazer. Vou estragar aquele cabelinho dele que ele tanto ama. Coitadinho. Ele vai se arrepender de ter mexido comigo. Lari. Nossa. Sua infeliz. O que é que você fez com o meu shampoo? Digamos que isso se chama dar o troco. Misturei o shampoo de trollagem no seu frasco. Ficou melhor do que eu esperava. Como eu vou sair na rua assim? E eu tenho prova hoje menina. Então eu acho que você se deu mal. Quem se deu mal foi você. Porque agora eu vou acabar com você. Ok. Mas o que é que está acontecendo aqui? Hoje é dia do cabelo maluco. E por que é que vocês estão brigando de novo? Mãe. Foi ela que fez isso com o meu cabelo. Foi só uma brincadeirinha, mãe. Mas hoje eu tenho prova na escola. E eu não vou sair de casa assim. O que? Você está doido, é? Você vai para a escola sim. Não pode faltar no dia de prova. E eu já falei para vocês pararem de ficar fazendo essas pegadinhas um com o outro. Lari. Eu até ia te dar um dinheiro hoje por você ter ficado sem aquele dia. Mas depois disso, pode esquecer. Não, mãe. Por favor. Me desculpe. Não. Eu avisei que não queria mais pegadinhas. Mas no outro dia, o Tom só te pediu desculpas e tudo ficou numa boa. E agora comigo é assim. Mas o que você fez comigo é muito pior. Você mereceu. Já chega os dois. Lari, como é que vai voltar ao normal o cabelo do seu irmão? Daqui dois dias, volta ao normal. Dois dias? Agora vamos. Se não, vão se atrasar para a escola. Pois ela vai ver só. Vou me vingar dela. Ela não devia ter feito isso comigo. Vou entrar na conta dela do Roblox e vou pegar todos os Robux dela para mim. Amiga, me arrumaram os Robux aí. Vai. Sei que você tem bastante. Eu te devolvo no mês que vem. O quê? De novo. Mas você sabe que eu sempre te pago. Tá bom. Quanto é que você precisa? Uns 500 eu acho que dá. 500. Não. Eu não vou te dar tudo isso, não, amiga. Vou te dar 200 e já está muito bom. O quê? O que foi, amiga? Acabo de ser hackeada. O quê? Como assim? Deixa eu ver isso. Peraí. Não, amiga. Você não foi hackeida. Foi o seu irmão que transferiu os seus Robux para a conta dele. Não acredito. Aquele infeliz. Ele sabia sua senha? Sim. Era um 23456. Nossa. Como você pode deixar uma senha dessa? A dele também é essa. Deixa eu ver. Não. Ele trocou. Nossa. E agora? Vou hackear o seu irmão e vou pegar os seus Robux de volta. Pode deixar comigo. Você consegue fazer isso, amiga? Mas é claro. O quê? Cadê os meus Robux? Agora são meus. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Não acredito. Sua infeliz. Pois agora você vai ver só. Parem com isso. Mãe. Ela roubou todos os meus Robux. Mas ele também roubou os meus, mãe. Já chega. Parem com isso. Vocês já estão me deixando maluca. Quero que parem com isso já. E na próxima vez que vocês aprontaram alguma coisa, não terá perdão. Agora minha irmã vai ver só. Vou começar a live agora e vou dar o maior susto nela. Lari. Vem cá. Por que a luz está apagada? Era só uma brincadeira, mãe. O que é isso? Nós estamos ao vivo. Ai seu moleque. Pois agora você vai aprender a lição. Eu não quero morrer. Vem aqui. Eu queria mesmo era tomar aquele sorvete de caramelo. Nossa. Eu também. Eu tomaria de caramelo, o de chocolate e o de morango. Eita. Assim você ia ficar com a barriga inchada. É porque eu estou com muita vontade. Esses dias está fazendo tanto calor. E a gente não tomou nenhum sorvetinho. Já sei. Vamos pedir dinheiro para a tia. Aí a gente vai lá na sorveteria. E você acha mesmo que ela vai dar dinheiro para a gente? É verdade. Ultimamente ela não está dando dinheiro nenhum. Ela só fica reclamando nos nossos ouvidos, dizendo para a gente fazer as tarefas de casa. É, na verdade, desde quando os nossos pais se foram e a gente começou a morar com a tia, ela sempre foi meio carrasca com a gente. As vezes eu sinto que, ela não gosta muito da gente. Beto, Babi, o que foi? Por que estão tão assustados? Estavam falando mal de mim, é? Não, tia. Jamais iríamos falar mal da senhora. Sei. Bom, eu preciso que vocês vão agora estender as roupas. E depois, lavem as mãos para jantar. Tudo bem. Ah, e outra coisa. A partir de amanhã, quero que vocês comecem a procurar um emprego. Emprego? Sim. Mas somos muito jovens ainda. Ninguém vai querer contratar a gente. O que? Já estão arrumando desculpas antes mesmo de tentar? Eu não posso trabalhar agora. Eu tenho meu canal do YouTube. Se eu trabalhar, não vai sobrar tempo para eu postar os meus vídeos. Você só está perdendo tempo com esse canal. Eu quero que você pare de perder o seu tempo com esse canal no YouTube e arrume um emprego de verdade. Vocês me dão muitos gastos. Precisam arrumar um emprego urgente para me ajudar a pagar as contas. E agora, Babi? O que vamos fazer? Vamos ter que procurar um emprego. Mas como vamos fazer isso? Eu não sei. Acho que temos que procurar na internet ou nas lojas, perguntar se estão contratando. E aí, já arrumaram algum emprego? Não, tia. Até agora não conseguimos nada. Nós se cadastramos em vários sites de emprego e também fomos no shopping, perguntar nas lojas se eles estavam precisando de algum atendente ou ajudante. É, e estamos muito cansados de tanto andar o dia inteiro. E eu ainda tenho que fazer o meu vídeo do YouTube? Não, nada disso. Você não vai fazer porcaria de vídeo nenhum. Já disse para você parar de perder o seu tempo com isso. Não, tia. Mas eu preciso fazer o meu vídeo. Não precisa, não. Agora, vocês vão tomar banho e jantar. Precisam descansar para amanhã continuar procurando emprego. Mas a gente já procurou em um monte de lugar e não conseguiu. Parem de fazer corpo mole. Amanhã vocês vão procurar emprego lá no centro comercial. Podem ir em todas as lanchonetes, restaurantes, sorveterias e lojas de roupas. Tenho certeza que vocês vão conseguir alguma vaga de emprego. Mas e se a gente não conseguir? Então é melhor vocês começarem a rezar. Só voltem para casa na hora que conseguirem um emprego. Nossa, estou começando a ficar preocupado. A tia está parecendo bem brava. O que será que ela vai fazer se a gente não conseguir um emprego? Eu não sei. Será se ela seria capaz de expulsar a gente de casa? Não, não estamos contratando ninguém. Tudo bem, senhor. Muito obrigada. E agora? O que vamos fazer? Já fomos em mais de 10 lojas. Temos que continuar. Beto Tu, é você? Ana Gamer. Sim, sou eu mesma. Nossa, você me reconheceu? Mas é claro, eu sou inscrita no seu canal do YouTube. Eu até já me inspirei em um vídeo que você fez. Continue com seus vídeos, seu canal tem potencial. Obrigado. Mas é que eu ando meio desanimado. Mas por quê? O que aconteceu? Nossa tia quer que a gente arrume um emprego. É. Então eu não vou mais ter muito tempo para criar os meus vídeos. Mas se você continuar com o seu canal, você pode ganhar muito mais dinheiro do que trabalhando em um emprego comum. Como foi hoje? Conseguiram um emprego? Não, tia. Ainda ainda não conseguimos nada. Mas tia, hoje eu encontrei a Ana Gamer. E que é essa? É uma Yacht Uber. E ela me reconheceu, você acredita? Eu fiquei muito feliz por isso. E ainda mais animado com o meu canal do YouTube. Já disse para você esquecer essa porcaria de canal de YouTube. Quero que vocês arrumem um emprego novo. E vocês só estão fazendo o corpo mole. Já estou cansado disso. Quer saber? Quero que vocês vão embora dessa casa. A senhora está nos abandonando? Quero que vocês peguem as suas coisas e vão hoje mesmo para a casa do tio de vocês. O quê? Você quer que a gente vá para a casa do tio Clóvis? Sim. Quero que vocês vão hoje mesmo. Mas o tio Clóvis não está em casa. Ele está viajando. Ele só vai voltar no mês que vem. Eu não quero saber. Isso não é problema meu. Podem ir para lá hoje mesmo. Vocês sabem onde ele esconde a chave. Estou tão triste. Nunca imaginei que a tia fosse capaz de nos abandonar. Calma. Não fique assim. Pelo menos aqui na casa do tio tem comida. É. Acho que tem comida suficiente até ele voltar de viagem. E além disso. Aqui tem o Wi-Fi também. Assim eu vou poder fazer os meus vídeos do YouTube. E aqui não vamos ter a tia para ficar nos enchendo o saco o tempo todo. Mas e eu? O que eu vou fazer? Além de estudar. Você também vai me ajudar com os meus vídeos do YouTube. E com a sua ajuda. Acho que assim o meu canal pode até crescer mais rápido. Sim. Eu prometo que eu vou te ajudar. Mesmo assim. Eu ainda estou muito triste com tudo que a tia fez com a gente. Eu sei. Eu também estou. Ela sempre tratou a gente muito mal. E agora ela ainda nos abandona. Mas não fique triste. Eu vou cuidar de você, Babi. E quando o tio voltar de viagem, ele também vai cuidar da gente. E eu prometo que eu vou trabalhar muito no meu canal do YouTube. E um dia, o meu canal vai ser muito famoso. Pessoal, adivinhem só o que acabou de chegar pelo correio? Minha nossa. Será se é o que eu estou pensando, tio? Olha só. É a sua placa de um milhão de inscritos do YouTube. E para comemorar, vamos pedir pizza. Ela é muito linda. Estou muito feliz. Parabéns, Beto. Você merece. E eu agradeço muito a vocês por terem me ajudado todo esse tempo. Pode entrar. Oi, pessoal. Tia. Mas o que é que você está fazendo aqui? Eu vou deixar vocês conversarem. Oi, meus queridos. Que saudade que eu estava de vocês. Você ficou muito famoso agora, né, Beto? É por isso que você veio aqui me ver. Não, meus queridos. Na verdade, eu vim aqui me desculpar com vocês. Será se um dia vocês podem me perdoar? Sim, nós podemos te perdoar. Mas nunca vamos esquecer o que a senhora fez. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo, eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo.